É o PHX, o astro docemento No próximo vídeo vai ser a estreia de outro boneco novo Então espero que vocês curtam Tamo junto e misturado e bora Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui Só vai levar dois minutos pra tu chegar aqui É, vai sentando sem compromisso Eu, eu, eu não quero namorar contigo Não vem dano de maluca não É só um pet e rala, mozão De treta em treta Fazendo besteira DJ Danny De treta em treta Fazendo besteira DJ Danny De treta em treta O que fazendo besteira DJ Danny De treta em treta O que fazendo besteira DJ Danny Para não, para não Vai nozinha não 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 para não Respeira, para com essa ideia É só quer, quer me namorar Só é moço do nada Eu já te falei, é um peito em rala É, quer me namorar Só é moço do nada Eu já te falei, é um peito em rala Recebi uma mensagem da tua alegria Que hoje tu tá só Música 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 Ela sou eu, que te quirolito de pau, que bate, 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 bate quem gosta de mim é ela, quem gosta dela soou Toma, 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 toma Tiro limpo de baqui baguji Tem "-tja,' tem'' Quem gosta, quem gosta, quem gosta, quem gosta de mim é ela Quem gosta, quem gosta, quem gosta de mim é ela E aí